Fernanda, a gente chegou a mandar, né, na verdade a gente fez uma postagem no nosso Instagram do Programa Conecta perguntando, né, pras pessoas as curiosidades que elas teriam em relação a como é que é estar nessa casa que é a mais vigiada do Brasil. E a Fernanda Viegas, ela mandou a seguinte pergunta, levando-se em consideração, né, tudo que mudou nessas edições, nessas últimas edições do BBB, você hoje voltaria pra casa se tivesse esse chamado? Olha, essa pergunta, ela vai no meu coração, você sabe por quê? Porque, assim, o BBB foi uma luta emocional muito grande pra mim, foi um desgaste intenso, tanto pra mim quanto pra minha família e graças ao bom Deus eu ganhei, então quando eu olho pra trás eu sinto que eu cumpri o meu papel, sabe? Entrei, ganhei, tá ótimo, tá todo mundo feliz e tal, mas eu não sei se eu fosse convidado, por exemplo, eles falam muito de as pessoas nas redes sociais, eles querem muito um BBB dos campeões, né, chamar os 21 campeões e colocar todo mundo na casa pra ver quem seria o campeão dos campeões. Eu não sei se eu conseguiria falar não, entendeu? Porque eu ia pensar assim, meu Deus do céu, mas assim, eu ia ficar muito dividida, eu não sei responder essa pergunta. E já teve ex-vencedor que voltou pra casa depois e se arrependeu, né? O Domini venceu o BBB 3, se não me engano, 3 ou 2? E voltou na minha edição. Ah, na sua edição, pois é. E ele saiu logo no início, né? Relembra pra gente. Eu, olha, quem entrou na minha edição, porque a minha edição, ela foi um formato parecido com esse, só que ao invés de pessoas conhecidas, celebridades ou pessoas conhecidas do seu bebê. O Dourado tava na sua também, Fernando? Não, o Dourado foi depois. Não, o Dourado voltou não. Antes, aliás, o Dourado foi antes, ele voltou antes. O Dourado voltou em um anterior ao que ele ganhou. Exatamente. Mas no meu era metade da casa de ex-BBBs, incluindo alguns campeões, e metade de novatos. Dos campeões tinha o Bambam, que desistiu na primeira semana. Verdade. Ele desistiu, entrou o Yuri no lugar dele. E o Domini, o Domini, ele saiu, salvo engano, com um mês de programa, assim. Salvo engano, um mês e meio, assim. Entendeu? Porque eu fui pronto. Até deu uma pesquisada aqui, ele saiu no segundo paredão. O Domini saiu no segundo paredão. No segundo? No segundo paredão. Foi? Pois é, menino, eu nem sei te dizer. Eu só sei que no terceiro paredão, eu já tava lá no paredão, entendeu? Que uma coisa que eu ia era pro paredão. Então, eu lembro que no terceiro paredão, ou no quarto, eu já tava emparedada, e eu não lembro se ele tinha saído. Então, ele já tinha saído.